Responsabilidade de pais, das responsabilidades que os pais têm com a gente. É muita gente, muitas pessoas andam sobrecarregadas. E por quê? Muitas funções. A mulher hoje tem que trabalhar na sua profissão, na sua área que ela escolheu. Aí chega em casa, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. E o marido também é a mesma coisa. Ele tem feito aí várias funções e acumulando várias jornadas. E o que acontece? Tudo isso acaba gerando muito estresse. Um estresse contínuo e é sobrecarregada a todas essas responsabilidades. E aí você tem outra situação, a criação e educação do filho. E aí, meus queridos, sabem vocês ou não? Vocês podem também, nós podemos chegar também ao burnout parental. Vocês sabiam disso? Não? Mas nós vamos saber mais sobre isso, sobre a ajuda da minha amiga psicóloga, Juciane Fregadólica. A gente vai ajudar você aí de casa que está passando por isso. Né, Ju? Pode chegar aqui. Tudo bem com você? Obrigada pela presença novamente. Obrigada pelo convite. Pode sentar. Ju, essa situação de estresse, de várias funções acumuladas, acumuladas, de sobrecarga, de estresse com o patrão. Ai! E aí vem a responsabilidade de criar um filho, né? Sim. É ver que é toda essa sobrecarga, né? Hoje a gente vive num momento em que, ao tempo todo, a base do estresse é muita intensidade no trabalho, é intensidade em casa, cobrança, 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 começa a gente viver nessa pressão. Estamos dentro de uma panela de pressão, de tanta cobrança. É bem... E está prontinho assim, ó, para a válvula fazer assim, ó. Explodir. É. E aí, onde vem as doenças, né? A gente vai adoecendo, às vezes ali, até... Eu estava falando da dor de dente, às vezes, qualquer sintoma acaba sendo um sinal de que, peraí, o corpo não está aguentando tamanha pressão. Está dando um alerta. Está dando um alerta. E a gente vê, né, que esse burnô parental, fica até bonito, né, falar, dar um nome, né? Aham. É justamente por isso, porque a cobrança e a responsabilidade que hoje nós pais temos em relação aos filhos, à educação, a pensar em como essa criança, ela vai crescer no mundo. Que mundo queremos para essas crianças? O medo também do mundo lá fora. O medo, a insegurança. Então, tudo isso vem, vai catalisando ali essa pressão, essa cobrança. E aí, muitas vezes, a forma como os pais acabam sendo mais rude, né, acaba ali sendo grosseiro com o filho, ele não tendo paciência, e aí vem aquela dualidade, né? Ah, eu amo tanto o meu filho, mas, ai... Deixa ele um pouquinho lá. Eu estou cansada. Deixa ele um pouquinho lá. Deixa ele um pouquinho lá. Deixa ele um pouquinho. Eu amo ele. Deixa um pouquinho lá, né? Sim. E aí, esse já é o sinal de que faz, não, peraí, eu preciso olhar e rever o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo do meu dia a dia, né? Como eu estou lidando com todos os meus afazeres, né? Com toda essa cobrança. Porque a ideia é, vamos equilibrar, né? A gente precisa equilibrar. Será que eu preciso me cobrar tanto? Mas, sabe o que eu acho, Ju? Que, infelizmente, a gente vive... Vou falar que a gente, porque eu me coloco nessa posição também, tá? A gente vive querendo ser boa ou perfeita para alguém. Sim. Entendeu? E aí, você acaba querendo ser boa, ser boa, ou para o seu patrão, ou para o seu filho, ou para o seu marido, que você quer ser perfeita em tudo, e aí você acaba também se desanimando com isso, porque a gente não é perfeita. A gente busca o tempo todo essa validação. É. De que as pessoas nos reconheçam, de que as pessoas nos valorizam. E aí a gente fala, assim, ah, o patrão, né? Aí já vem aí outra pressão embutida. Eu tenho que agradar meu patrão, porque eu não posso ser mandada embora. Se eu for mandada embora, pelo amor de Deus. Olha o caos. Já começa. Já começa. Eu tenho que ser uma mãe perfeita, porque o que que vão falar no grupo de mães? E fala, né? E fala. E fala, gente. A criança está ali berrando e essa mãe não faz nada. É bem isso mesmo. Ou se ela fala, assim, foi até interessante outro dia, eu no restaurante vendo uma criança fazendo birra, porque ela queria sentar em outra mesa. Ah, mas eu quero naquela mesa. E mesmo a mãe falando, não, aquela mesa já está ocupada, mas eu quero aquela. E aí já vem aquela, assim, ah, por que essa mãe não dá conta dessa criança, né? Não dá um basta nela. E aí se a mãe vai lá e dá um basta nela, olha, essa mãe... Que grossa. Que grossa isso. Por que que não deixa pra educar em casa? Aí vem, quer dizer... Não dá. E aí? Não dá. Como equilibrar tudo isso? Como equilibrar? Como fazer isso? Como fazer a nossa mente trabalhar de uma forma mais positiva pra gente mesmo? Exato. A primeira coisa é, a quem eu tenho que agradar? A mim. Né? Então, se eu estiver bem, se eu estiver ok com as minhas atitudes, essa atitude não vai pesar. Eu não tenho essa pressão, essa autocobrança que gera ali um conflito. Eu não tenho conflito. É o conflito que desgarça, né? É o conflito que faz ali o rompimento. Né? Como a gente vê, assim, uma trama de tecido. Você está ali o tempo todo ali... Batendo, 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 batendo. Ele vai desgarçando. Porque ele vai romper. Mas se eu estou, né, na pressão correta, ele vai se manter. Né? Ele vai permanecer ali. Ô, Ju, mas tem algum exercício que a gente faz em casa? Quando levanta, pelo menos, que fala assim, hoje eu vou ter equilíbrio na minha mente. Ninguém vai me estressar. Tem alguma coisa assim? Porque eu vou falar uma coisa pra você. A gente já levanta estressado? Já. É verdade. É um bom recurso isso, né? De você já emanar ali algumas determinações. Né? De você já acordar e já pensar ali no teu dia, né? Do que você deseja pro dia, o que você almeja. Nesse dia eu vou ter um equilíbrio, eu vou ter mais clareza. E é isso, é o autoconhecimento. Quando a gente tem o autoconhecimento, a gente já percebe o momento em que eu estou ali pra... Esgarçar. Esgarçar. É, e aí eu já controlo. Porque as emoções, elas estão ali presentes, elas fazem parte da nossa natureza. E tem que estar. E ela tem que estar. A gente não elimina emoção. E que bom, porque a gente é emoção. A gente é emoção. É isso que nos faz seres emocionais. É ter emoções. Então, tanto ali as emoções que a gente diz positivas, como as negativas. Porque essa polaridade é nós seres humanos que a gente coloca pra alguma... é por algum fator aí que a humanidade mandou. É. Mas todas elas são emoções. e todas elas são essenciais à vida. e é manter essa aceitação. Eu vou sentir raiva? Vou. Mas o que eu vou fazer com essa raiva é que é aí que nos faz humanos, né? Isso é a minha escolha. E eu acho que assim, pra gente concluir também esse assunto, porque você tem que emanar coisas boas pra sua vida. Mas se você é casada, tem um companheiro, tem um filho que já entende, vamos conversar? Exato. Vamos conversar? Gente, me ajuda aqui um pouquinho. Ó, tô estressada aqui. A mamãe vai fazer isso aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta. Porque eu acho que a comunicação, você falar, é difícil, tá, Ju? É difícil. Não é fácil. Você quer só mandar o filho, ó, acalha a boca e pronto? Não. Não. É aquela coisa, se você tem o autoconhecimento, você já sente que aquilo tá ali no teu extremo. Aí você vai falar já pro filho, porque isso já foi ali um diálogo, uma conversa. Olha, filhinha, mamãe precisa agora, né, de um tempinho. Por favor, né, dá um tempinho. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Daqui a pouco eu te respondo, daqui a pouco eu faço. Ó, e faz isso com o marido também, pra não chegar ao extremo com ele, pra não brigar. Exato. Tá bom? Ou com o seu companheiro, ou com a sua companheira. Né, Ju? Isso. Não tem coisa melhor, né? Melhor coisa. Nada que é, como diz, o combinado do sai-caro. Combinado do sai-caro. É bem isso. Ju, obrigado mais uma vez por você ter vindo, tá bom? Obrigada mesmo. Mas pode ficar por aqui, porque agora, lembra que eu estive em Cianorte, né? Mostrei pra vocês as...